Fala pessoal, beleza? Junior Edu trazendo pra você mais um vídeo comentado de Watch Dogs, beleza? Vamos fazer a missão colateral, vamos entrar aqui no Cafofo do Aiden Vamos ver se você esqueceu alguma coisa Bem ali Droga O que? Ei, sou eu, você que me chamou aqui Merda Tô com muita coisa na cabeça É Tá, vem aqui, dá uma olhada nisso Quem é ela? Eu não sei, o arquivo está corrompido Sabe como fazer o vídeo funcionar? Não dá pra consertar, precisaria do original Estou fazendo uma busca no seu acesso ao CTOS Era sobre isso que queria conversar com você Olha, acho que ele não sabe sobre isso Ele teria se gabado, conheço ele Quem teria se gabado? Ela pode ser uma pista Ou não Preciso estar um passo à frente dele Bom, ao que parece As coisas estão ficando meio que Complicadas pro Aiden agora Ele tá tentando Deixa eu ver aqui a cena Não vou fazer nada antes Ele a levou, Clara Ele, ele tá usando minha irmã como garantia Ah, não Aquele que rastreamos? Sim Damien, Damien Brinks Eu Não posso te ajudar Preciso ir Nos falamos depois da Quando você tiver Vem aqui Eita Eita Já é nóis aqui Era pra pegar o cara Desculpa aí, galera Era pra pegar o cara agora Que agarrou aqui a Como é o nome dela? Parece que é claro o nome dela E não é pouco o cara não Que chegou Tem é muito Tem dois em telhado Peguei um Peguei outro Outro lá no final E eles fizeram um cerco Muito Muito bem Bem feito aqui, viu Tá chegando mais, ó Um carro lá embaixo Ah, velho Eu tenho uma granadeira, cara Vou fazer isso logo, ó Toma Algum outro carro ainda? Ó o outro chegando Vai levar Granada, meu amigo Granadeira Toma Se foi outro Ih, deram um apagão agora aqui Será que foi eu que dei esse apagão? Ou foi a A menina aqui? Ih, tem cara lá embaixo ainda No telhado também Tá com Tem um sniper no telhado Mas já derrubei ele agora Eu vou mudar agora pra Pro rifle Porque Se não vou ficar sem bala Na granadeira Então vamos lá Pegar esse cara aqui Vieram realmente pra Matar o alien agora, viu Com tanto cara Eita, 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 velho Ei, errão, danado Acerta esse infeliz É isso aí Vamos descer agora Tem que escoltar Até o carro dela Então vamos ver aqui Vamos passar aqui pelo meio No meio do pátio Ela não vai vir não? Ah, tem outro carro chegando Aí cara Toma Explode o carro do lado do doido E ele tá em pé ainda Ó o outro ali Vai morrer também Mais dois Mais dois Mais dois não Tem vários Isso, fica agachadinha aí Doidinha Deixa que o papai resolve Vamos por aqui Vamos flanquear Cara O negócio é flanquear Ih, doido Já foi, maluco Morreu Isso aí Errou a granada Explodeu o carro Pesado Acabou 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 Deixa eu ver Não, tem mais um ainda Toma, toma Isso, meu irmão Morre Cadê o carro? Aqui o carro Vem, Clara Pega teu carro Não, eles não vão nos encontrar Porque eu tenho Uma granadeira E o carro dele Já foi Ih, acabou os doido É, acabou Vou pegar o carro aqui agora E fugir Ah, Clara Ali na Na frente Vou ver se eu consigo Acompanhá-la Fuja da área Do motel Já fugi Pronto É isso aí, galera Bom pessoal Obrigado mais uma vez Por estarem assistindo Aos meus vídeos Tá É Eu agradeço o apoio Se vocês puderem Estar se inscrevendo No canal Beleza É Estar dando like aí E compartilhando o vídeo Eu agradeço muito É isso aí Mais uma vez Obrigado E eu vou lá Valeu E Tchau Até mais Fui Estamos jogando Conversa fora Faz tanto tempo Que eu fico até sem palavras